Fala galera do canal Grafo Bugado, Marcelo Maier, vim trazendo novidade aqui, o Street of Rage, que saindo pra Mobile Vamos ver se a qualidade é a mesma dos consoles, lembrando que esse jogo aqui é impecável, é incrível Eu já zerei ele nos consoles, e tô jogando aqui no celular, e vim trazer aqui porque Muita gente às vezes tem preconceito, falar que o Mobile não tem qualidade Esse aqui é um dos jogos que é idêntico pro videogame, vai ficar de boquê aberto Vem a qualidade gráfica, se é pelo CG você já vê que é uma coisa absurda E esse jogo é nostalgia pura mesmo Quem lembra do Mega Drive e tal, vai lembrar sempre desse jogo aqui, e ele teve uma continuação decente Vamos lá, iniciar aqui Deixa eu ver a opção só do áudio, tá show, é isso aí mesmo Vambora, vamos pra luta Vou lembrar que eu tô trazendo agora alguns vídeos também no canal aqui do Graphic Vulgado Algumas coisas de Mobile também, que se integra também na parte de videogames Como eu disse, tem preconceito também, muita gente tem preconceito achando que isso não é jogo Não dá pra jogar no celular como videogame, PC Cada um joga o que tem, o que pode E é um mercado que expandiu muito Lembrando que eu já virei ele, e no Hard, eu tô jogando aqui no modo Deus Só pra testar mesmo, não vou morrer E com todos os golpes liberados Depois que eu virei, eu consegui liberar tudo Igual Resident Evil 2, o 1 que a gente liberava um monte de coisa Eu botei pra ver E chega a ser até engraçado, porque Eles vêm pra pelar, mas só que Essa mulher aí já é incendiária Olha Olha Chatinha, né, velho Nossa senhora, hein Jogou muito maneiro, velho Onde está o jogo, mano? Onde está a vampire? Tanto que eu comeu o frango Era pra dar porrada com o frango, olha isso Que doideira, mano Os caras da faquinha E já saiu o Final Fight também, né Do Dragon, né Uma versão assim, não de round Que saiu depois, mas aquela de andar assim Pelo cenário em 2D Muito maneiro E também o Vendetta, que não é mais antigo do fliperama Se saísse o Vendetta também, eu gostar, mano Me amarra jogar esses jogos aí O que eu gosto muito também é o Tepones Justiceiro, que é muito maneiro Do fliperama É uma cabeçada, pai É uma química, né Fora Fora Qual que é a da filha O que é a filha? O que é a filha? É, cara Toma Toma Ah, tudo melhor jogo Não, sacanagem Gráfico, né, cara Muito brabo Deixa eu te falar Não perdeu nada pro celular aqui O celular tá É bom que eu tô rodando num Xiaomi Um pouco 5S, 5MS, né 6 de RAM 128GB de memória Muito bom Barato, não é caro Mas a qualidade de entrega é legal Mas ele deve rodar Em outros celulares também Vou fazer os testes Em outros celulares, mas acredito eu que deve rodar Oh, meu Deus Tá pelando, hein Clássica E só o quebrado Chate É nada aí, pai Bem longe, tá, hein Bem longe, tá? Bem longe Lembrando, filho Tá pensando que Quem tem que dar moral no canal também Além do YouTube aqui O canal Gráfico do Gado tem também Na Twitch E também agora no Kawaii e no TikTok Quem tem que dar aquela moral nas plataformas aí Agradeço Eu sei que esses frangos era meu Mano Não é nada Acho que eu nem ali Meus itens bons Tchau 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 Não, 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 não. Olha o tilt aqui porque ela soltou um poder dado nem junto Tá quebrando, filho Ok, não soube Ué, não soube Não é verdade ? Perdeu Não soube Uh, ui, 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 ui. Agora! Agora! Ah. O Adoro no meio da cara Tamo junto Canal Grafo Bugado Tá aí o teste State of Ages 4 Um jogão Um port perfeito Pro mobile Saindo do PC E dos consoles Acredito eu que Daqui pra frente Vamos testar vários jogos Aqui no canal Mobile também Com notícias Mais mobile Valeu Marcelo Maia Do canal Grafo Bugado Fui